Dez minutos que salvam vidas. É o Rio de Janeiro unido contra a dengue. Lançada a campanha para conscientizar os moradores a combater os criadouros do mosquito no estado. Além da dengue, o Aedes aegypti pode transmitir também a febre chikungunya e o zika vírus, relacionado ao aumento dos casos de microcefalia no país. Por isso, a campanha do estado do Rio de Janeiro, que tem apoio do Ministério da Saúde, reforça o combate ao transmissor. A campanha quer incentivar na população uma rotina de verificação dos locais dentro de casa onde o mosquito pode se reproduzir, por exemplo, caixas d'água, calhas, latas e baldes expostos a céu aberto, vasos de plantas, principalmente aqueles com o pratinho embaixo. A ideia é que com apenas 10 minutos por semana seja possível evitar a propagação do mosquito. A campanha 10 minutos salvam vidas destaca ações do estado para o ano de 2016, incluindo a doação de veículos para os municípios poderem fazer a vistoria dos domicílios nas áreas de alerta. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, chamou a atenção para a importância de combater o mosquito e evitar que o zika vírus possa se espalhar pelo país. Qual é a nossa ação principal? É destruir os criadouros potenciais de mosquito. O que é um criadouro potencial de mosquito? É qualquer lugar que acumule, qualquer objeto que acumule água. Fique a água parada ali. Isso é um potencial criadouro. E aquela porção de água que você não pode destruir, você então usa o larvicida para destruir as larvas. E esse larvicida tem uma duração de aproximadamente 3 meses. O ministro da Saúde informou que o larvicida está disponível em todos os estados. E esse larvicida tem uma duração de um dos estados.